BAM! É Pauline Arena Music! O Melhor do Esporte, os melhores shows. Meu coração é regador de flor, te regando amor, separatório. Fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de camarão amarelo. E a dor tinha que pagar o estado, tão absurdo, noto e uso. Agora ninguém me pega, sou mais merda do Brasil. Sou fora, na cama, desculacho, na sala ou no quarto, num beco ou num carro. BAM! Mais que rodeio, um espetáculo.